Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero fazer uma oração poderosa para Deus abrir os seus caminhos. Se abrirá para tua vida sentimental. Os seus caminhos se abrirá para suas finanças. Os seus caminhos se abrirá na tua vida espiritual. Você que está precisando de algo de Deus, de uma resposta de Deus, você vai fazer esta oração para Deus abrir os seus caminhos. Para Deus colocar por terra todos os obstáculos em sua vida vão sair. Os seus caminhos serão abertos. A tua vida vai mudar depois desta oração em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus, o manifesto de Deus vai ser em sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em Provérbios capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1 que diz assim. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém e amém. Do homem são os pensamentos do coração, mas do Senhor é a resposta que nós temos em nossa vida. Deus, Ele tem uma resposta para aquilo que nós pedimos. Deus, Ele pode dar uma solução, uma resposta para a sua vida. Deus, Ele pode abrir os seus caminhos. Deus, Ele pode tirar todo o impedimento que está segurando a sua vida, os seus caminhos. Deus, Ele vai visitar a tua vida. Porque quando você confia em Deus, os seus caminhos, os seus pensamentos serão estabelecidos. Aquilo que você deseja, aquilo que você busca uma solução, Deus, Ele vai dar uma resposta em sua vida. Deus, Ele vai te responder. Deus, Ele vai abrir os seus caminhos. Ele vai mudar a sua vida. Deus, Ele vai te dar a resposta que você está precisando em sua vida. Confia em Deus, faça essa busca com Deus de oração e seus caminhos se abrirão para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque você vai confiar em Deus. Você está colocando a sua vida, os seus caminhos na mão de Deus. E Deus vai te dar a resposta e estabelecer aquilo que você está pedindo, abrindo os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Juntamente com esta pessoa, entramos Deus em tua santíssima presença. Esta pessoa que te busca. Esta pessoa, Deus que te clama. Esta pessoa, Pai, que precisa com que seus caminhos sejam abertos. Esta pessoa, Deus que precisa que seus caminhos sejam abertos na vida financeira. Esta pessoa, Pai, que está passando por problemas financeiros. Esta pessoa, Deus que precisa, Pai, de uma resposta do Senhor, Pai. Que o Senhor vai passando com o teu poder. Que o Senhor, Deus, vai passando, Pai, sobre a vida desta pessoa. Vai abrindo os caminhos financeiros. Vai quebrando, Pai, todo impedimento, toda atrapalhação. Tudo aquilo que segura a vida financeira deste homem, desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Mal que tem segurado os caminhos financeiros. Você que tem destruído as finanças desta pessoa. Eu te repreendo agora. Vai saindo das finanças. Vai saindo da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando com o teu poder, com sua autoridade, Deus. Sobre a vida sentimental desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que está passando por problemas sobre a sua vida sentimental. Pai, seus caminhos foram fechados. A sua vida amorosa, Deus, foi fechada, trancada. Esta pessoa não sabe o que aconteceu. Esta pessoa, Deus, que não arruma ninguém. Esta pessoa que está sofrendo. Esta pessoa, Pai, que suspeita que foi obra de feitiçaria. Para acabar com sua vida sentimental. Deus, vai passando com o teu poder sobre a vida deste homem. Sobre a vida desta mulher, Pai. Vai tirando todo impedimento, todo mal. Sobre a vida desta pessoa, Deus. Que tem assolado o casamento. Tem assolado a vida sentimental. Tenha assolado, Pai, a vida amorosa desta pessoa. Deus, que o Senhor vai abrindo os caminhos. Que o Senhor vai tirando todo impedimento. Tudo que está amarrando. Tudo que está trazendo problemas. Sobre a vida sentimental desta pessoa. Deus, Pai, Deus, passe com o teu poder, com o teu som. Ponha por terra toda a obra, toda a atrapalhação do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai dando sabedoria para esta pessoa. Vai dando a tua paz. Vai dando a tua calmaria, Deus. Vai trazendo tranquilidade sobre a vida deste homem, desta mulher. Pai, vai enchendo esta pessoa por 21 dias de campanha. Vai mudando a história desta pessoa. A cada dia trabalhe, Pai, poderosamente sobre a vida desta pessoa, Deus. Vai tirando todo impedimento. Tudo que segura. Tudo que atrapalha os caminhos da vida desta pessoa. Esta pessoa, Deus, esta pessoa, Pai, que está com a sua saúde debilitada. Esta pessoa, Deus, que está sofrendo ataques do inimigo. Esta pessoa, Deus, que não sabe mais o que fazer, Pai. Vai entrando com o teu poder. Vai entrando, Pai, com tua unção. Vai quebrando, Deus, todo dado inflamado pelo inimigo. Toda seta, toda doença, sobre a vida desta pessoa. Vai passando com a cura. Vai passando com o teu poder. Reestabelecendo a saúde desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Mal, doença, tudo que atrapalha a saúde, a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada agora. Vai saindo da vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai, vai passando, Deus, com o teu poder. Com sua autoridade. Vai tirando toda a depressão. Todo o desânimo da vida desta pessoa. Esta pessoa que está sofrendo com muitas preocupações. Esta pessoa, Deus, que tem a sua mente, Pai, só pensando coisas ruins. Só pensando mal. Deus, que o Senhor restabeleça os pensamentos bons. Que o Senhor vai enchendo ela com o teu Espírito Santo. Que o Senhor vai tirando toda a depressão. Todo o mal da cabeça, da mente desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando com o teu poder, com a tua autoridade, Deus, sobre os caminhos da vida desta pessoa. Tudo o que se cura. Tudo o que atrapalha. Tudo o que tem barrado, segurado a vida desta pessoa. Os caminhos desta pessoa, Deus, que o Senhor vai abrindo. Que o Senhor vai na frente. Que o Senhor, Deus, restitua a vida desta pessoa. Que o Senhor faça, Pai, a tua restauração completa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai passando, Deus, sobre cada pedido de oração. Cada pessoa, Pai, que está deixando o seu pedido aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, visita esta pessoa por 21 dias. Que o Senhor, Deus, tire toda a atrapalhação desta pessoa que está sofrendo. Esta pessoa, Deus, que está sendo atacada pelo inimigo aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, dê o livramento. Que o Senhor, Deus, dê, Pai, a libertação. Que o Senhor, Deus, tire todo o vício, todo o mal da vida desta pessoa. Em 21 dias. Que o Senhor mude a história. Que o Senhor mude a vida. Que o Senhor mude os caminhos desta pessoa. Pai, que esta pessoa, Deus, testemunho da vitória da vida dela. Esta pessoa que te busca aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê resposta. Que o Senhor, Deus, estabeleça a tua vontade. Esta pessoa está te buscando. Esta pessoa está te clamando com fé, Pai. Esta pessoa está recebendo o poder do Senhor sobre a tua vida, Pai. Que o Senhor trabalhe poderosamente, Deus. Tirando todo o grilhão, toda a atrapalhação. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê paz. Que o Senhor, Pai, traga alegria de volta. Que o Senhor, Pai, dê dias tranquilos. Que o Senhor tire toda a insônia da vida desta pessoa. Que esta pessoa dorme em paz. Que esta pessoa veja um renovo sobre a tua vida, Pai. E em seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos. E já te agradecemos. Amém e amém. Você recebeu uma poderosa oração. Em nome do Senhor Jesus. A tua vida vai mudar. Os seus caminhos vão mudar. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.